O povo tá cansado de ser roubado, Douglas Brantinho. Ainda mais botijão de gás, que você deixou claro, quando pega a peça inteira ali, dá mais de 300 conto. Vale ouro, meu irmão, pra esse povo, pra todos nós. Com certeza, Silvier. E a gente sabe, né, que botijão de gás, o gás só acaba naquela hora complicado. O feijão tá lá no fogo e aí acaba, geralmente acaba quando a gente não tem nem dinheiro pra comprar. E nesse preço que tá mais complicado ainda. E aí você tá lá com o seu botijão, o cara vem na mão grande, passa a mão e leva fora. E aí pra você comprar um outro depois, ele já tá caro, só encher o botijão, vai pra lá de 120 reais. Você comprar um outro, vai pra 350. O povo cansa. Agora a gente tá em outro ponto, aqui dos condomínios Nelson Mandela, próximo de onde o pessoal pegou o rapaz com a boca na botija. E aí a história não acabou bem. A história não acabou bem. Só que antes, eu tive aqui pra contar essas histórias desses furtos. Bora assistir agora.